Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, olhos abertos, olhos abertos Agora olhos abertos, isso, está dormindo? Não, não, deixa ele aqui, vem você aqui Olhos abertos, isso, olhos abertos, pessoal, passou da meia noite, tem uma lei aí que não Nova que fala que não pode rir, a gente agradece Não, é a puta que pariu a meu... Falta de rir, o que foi? Vou lá levar, vou levar Porra, falta de respeito, irmão, mete multa, vai, com fé Falta de respeito essa bosta aqui, viu? Ajuda aí, não ri não Aí, ó, pode meter multa, Guadião, tudo bem? Tudo bem Melhorou? Do quê? O cheiro está bom agora, gostou? Agora o cheiro está bom Aê, multa aí, multa aí Obrigado, viu? Está rindo, olha lá É cheiro do quê? É perfume? O que é? É perfume? É perfume Bom, né? É? Ou sabonete Ou sabonete, não é perfume Gostoso, né? Obrigado, viu? Pela presença Está gostando do show? Você veio com quem agora? Agora a gente consegue conversar Com o meu marido e o montão de amor Ah, o marido e o amarido, agora que eu entendi Tudo bem? Qual é o seu nome mesmo? O que que é? Puta que pariu, velho É o pato Donald Ô, 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 guardião, falta de respeito essa porra aqui, ó Ó, multa ali, ó Aqui, ó Alguém entende alienígena aqui, por favor? Ô, ô, ô Vem cá, vem me ajudar aqui Vem me ajudar Alguém mais entende ou não? Alguém não Alienígena? Se não, aqui eu só vou... Ah, ela entende também? Entende? Ah, que bom Vem cá do meu lado aqui Nossa Sorte O que que é? O que que é? Muita gente O outro lado tá foda ali, ó Você tá rindo, velho Vamos botar você O que que é? Preciso de ajuda Peraí, peraí Senta ali, ó Deixa aqui, peraí Senta aqui, ó É, pede pro alienígena levantar Se eu falo pra ele, levanta Ele não entende o português Fala na língua Ritjot Ritjot Caralho Entendeu? É, pergunta pra ele O que que ele veio fazer aqui? Que eu sou todo O que? É, destruir a terra Destruir a terra Vem mais pra perto aqui Pra enquadrar aqui Pergunta pra ele Quantas naves ele veio aqui? Quantas? Não entendi nada Pergunta Você entendeu o que ele falou? Entendi Quantas? Nove Nove? Nove Nove naves, tá Pergunta onde ele estacionou as naves Não entendi Na rua de cima Na rua de cima Ela fala bem, mas ela não é Ela fala bem, acho que é a língua dela Só que ela entende todos os dialetos Você fez a intercâmbio aonde? Intercâmbio, né? Internet Ah, na internet mesmo Você aprendeu, na internet, tá Fala pra ele que tem mulheres grávidas, criancinhas Pra ele não invadir Foda-se Fala, e daí? E daí? É bem isso, falei Tipo, um foda-se Pede pra ele sentar, então Ela tá meio violenta Ela impõe, né? É Entendi Senta aqui do lado dele Pra gente Porque se precisar de apoio A gente vai precisar de você Ó Se eu falar pra ele Durma Ele não entende Ó Durma Ele não entende A gente tem que falar na língua dele Durma Ele entra na hipnose E a gente salva a terra, tá Você tem que olhar nos olhos dele E falar durma na língua dele Uma salva de palmas Às nossas tradutoras Obrigado, obrigado Beleza Oi Liga daqui a pouco Mas quem que é? O que é? O Ney O Ney? O Ney? Menino Ney? O Ney? Caralho É o menino Ney É o menino Ney? É Você é amigo dele? Não, não Fala você com ele Fala pra ligar depois Depois você liga aí, tá? Mas eu vou sim Obrigado Vai Ele te convidou pra quê? Ele te convidou pra quê? Pra ir aonde? Lá na Arábia Jola Lá na Arábia Pode jogar na Arábia também? Caralho, velho Você é parça dele? Parça? É primo É primo? Ah, é primo, velho Menino Ney Tá uma falta de respeito Essa merda aqui Você acha que ele É legal ele ficar Multando os outros aí? Puta que pariu E o outro atendeu O sapato aqui? O que você acha disso? Uma merda Com quem que você veio mesmo? Tá dormindo Puta que pariu de novo Então tá Vamos lá Não lembro agora o que era Aqui, velho Aqui, ó Qual é o seu nome mesmo? Desculpa Fabiana Fabiana E o seu? Pedro Pedro, tá Obrigado, viu? Você traduziu? Legal Fala lá então, Edu Obrigado Menino Ney Ah, velho Não é possível Tá, liga daqui a pouco Fala É ele ainda? É? É ele ainda A gente pode fazer uma chamada de vídeo É, de vídeo a gente pode conhecer É, vai nos conhecer Liga aí, vídeo Liga aí Vai lá Caraca, velho Puta, é ele mesmo, galera Puta, é o meu mario Olha aí, Ney É aí, Ney Primo, né? Puta, que top Da hora Fala pra ele mandar um salve pro Magicamente Aí Manda aí Salva lá no Insta Lá no Insta Ô, Ney Valeu Valeu Que prazer Obrigado Valeu Só põe no Vibra aí Pra não Próximo Próximo Vamos lá, então Vai, vamos continuar Obrigado, irmão Só levanta pra eu te agradecer Porque o pessoal ficou feliz ali De ver que você ficou firme Obrigado mesmo, cara Você foi foda no show Cara, você se concentrou bem, né, cara Obrigado, mano Foi muito da hora você ter curtido assim Valeu mesmo Obrigado, obrigado Senta aí Joga a granada lá Vamos lá Bora, bora lá Pera aí Mas espera aí Pera aí, pede pra Olhos abertos Isso Tudo bem? Pede pro alienígena abrir os olhos E quando ele abrir os olhos Ele entende português Pato Donald Tudo bem? Tá me entendendo agora? Sim Obrigado, viu? Encosta Vai Ó, cara, só Gente, aqui, né, cara? Encosta aqui Tá aqui pariu Muito bem Vambora Todos vocês Olhem pra mim Isso, assim Encostem lá atrás Já vazou? Você tá dormindo aí, moço? Pés pra frente Isso Eu sempre carrego uma granada hipnótica Essa granada hipnótica Quando ela explode Você volta pra aquele estado Tão gostoso Que é a hipnose Ó Essa granada tá aqui na minha mão Aqui assim, ó Vou tirar o pininho dela Arremesso Cinco mais Cinco mais